Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos falar de resenha de protetor solar. É a vez do Minasol da Neostrata FPS70. Então vem comigo acompanhar o que deu aqui nesse babado na minha pele. Olha, se você é novo por aqui e nunca me viu perdida nesse YouTube, muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Dani Adriano, uma pessoa da pele seca, que é o detalhe que eu preciso contar antes de começar essa resenha. Então deixa eu já mostrar a embalagem do produto e a consistência desse protetor. A embalagem vem assim e já na embalagem, destacado em verde aqui, tá Oil Control. 12 óleos de controle ativo e redução de oleosidade sem resíduos brancos. Pele mista, a oleosa, embalagem 40 gramas. Preço médio dele varia de R$70 até R$95, dependendo de promoção. Ele vem assim nessa bisnaga, aqui já não tem mais quase nada, porque eu testei um mês dele. Agora vamos falar um pouquinho da consistência. Ó, vou colocar um pouquinho aqui na minha mão. Ele é uma textura não muito pesada. Ele é creme, bem líquido, ó, percebe? Tem muito produto aqui, deixa eu tirar esse excesso da minha mão. Ó, ele tem essa corzinha branca, não tem um cheirinho muito forte de protetor solar que remete praia, sabe? Ó, textura não é grossa, facinho de espalhar e de fato ele não deixa a pele esbranquiçada depois que ele seca. Ó, tá vendo? Como ele já consegue ter uma rápida absorção na minha pele. Aqui não fala em toque seco na embalagem, mas ele não deixa a pele... Olha, gente, quase tudo já da cor da minha pele. Some o branquinho dele, ó. Não deixa a pele grudenta, ó. E nem muito brilhosa, ó. Consegue perceber? Sumiu já da minha pele. Gente, preciso dizer que testei por um mês antes de vir aqui compartilhar com vocês o que que aconteceu na minha pele com esse cara. Bom, o que que a Neustrata traz pra nós aqui, né, com esse protetor? E aí ela fala aqui, textura ultra leve que não deixa resíduos brancos. Mostrei pra você aí na minha mão agora. Com ativo regulador de oleosidade. Alisa a textura da pele de sarçaporos com ativos anti-dade e tecnologia Neustrata. E aí uma coisa que me chamou a atenção. Neoglucosamina. Ativo acelerador de renovação celular. Fui atrás disso. Fui lá conversar com o seu Google porque eu queria saber o que que é esse cara, né? E aí, o que que eu descobri? Tá aqui no meu celular. Que a Neoglucosamina, ela é um ativo que constitui uma unidade de construção da molécula do ácido hialurônico. Ou seja, ela ajuda a construir o ácido hialurônico. Ou seja, o que que ela vai trazer de benefício pra nossa pele? Ela vai deixar a nossa pele preenchida, úmida e hidratada. E ainda fala aqui, ela vai ajudar na renovação celular, uniformização de tom, textura e iluminação. E aí eu acho que é por isso que eles falam aqui. Corrigir linhas finas para uma aparência mais jovem. É um anti-rugas? Nossa, as rugas irão sumir? Não, mas pode deixar um aspecto mais bonitinho, menos perceptível, né? Porque milagre não tem. Só tratamento estético com rugas, né? Contra rugas, né? Não tem jeito. E além dessa Neoglucosamina, ele tem vitamina E na fórmula que vai ajudar. Que é um poderoso antioxidante que também aí ajuda no combate ao envelhecimento precoce, né? E a melhorar a elasticidade da nossa pele. E aí ele fala aqui que é óleo control, pele mista, a oleosa. Gente, ele é um hidratante. Que sabe qual é o defeito que eu encontrei nele? É a quantidade que vem. Porque, gente, ele custa de média a 70, a 95 reais. Digamos que eu não pegue promoção. 95 reais em 40 gramas de um protetor solar. Que, tipo, anda durando um mês porque é muito pouco a quantidade. É doído, né? Então, assim, na promoção, super ok comprar ele na promoção. Vale muito a pena, gente. E por que que vale a pena? Ele é um protetor fácil de espalhar, não tem a textura pesada, ele é resistente à água e ao suor, ele não esfarela. Ele tem um cheirinho muito suave, muito. Não é aquele protetor solar que tem um cheiro forte que remete praia. Ele ainda remete praia, verão, bem pouquinho porque é suave, não é algo muito marcante. Não é um protetor, de fato, oleoso que pesa na sua pele, que você sente que a sua pele tá derretendo, tá virando puro óleo depois de algumas horas, sabe? É um protetor que aceita um hidratante, seja um hidratante em gel, seja um hidratante em cero, seja um hidratante em creme. Fiz esses testes e se comportou super bem na minha pele. Aceita a base, não deixa a base sambando na nossa pele depois que aplica. E ainda depois da base fica super sequinho na nossa pele, gente. Ele é sucesso. Não deixa o acabamento mate, mas ele, de fato, tem essa característica de controle à oleosidade. E aí, você pode estar falando assim, mas como você sabe porque você tem a pele seca? Mas, mesmo eu que tenho a pele seca, quando o protetor é muito oleoso, eu sinto a minha pele muito pesada. Eu sinto que tem alguma coisa na pele. E aí, eu passo a mão, vem óleo puro, gente. Mesmo a minha pele não tendo, não sendo seca, quando o protetor ele é muito pesado, ele me incomoda. Eu percebo que ele é oleoso, sabe? O que mais que eu tenho pra falar? Resistente ao suor e à água. Aguenta uma academia, aguenta um dia de praia, aguenta um dia de piscina. Não deixa a pele esbranquiçada, gente. Ele absorve muito rápido na nossa pele. Eu acho que essa é a principal vantagem dele. Vou deixar o vídeo aqui, ó. Eu aplicando ele. No começo, ele fica realmente bem branquinho, mas ele some, tipo, em questão de 2, 3 minutos. É muito rapidinho. Eu acho que ele é um protetor que ele cai super bem pra qualquer tipo de pele. Sensível, porque ele tem uma fragrância bem pouquinha. Pele seca, pele oleosa, pele mista. Tipo assim, eu acho que é um hidratante que ele deveria ser pra todos os tipos de pele. Mesmo você que tem a pele seca, por ele ser, por ele mostrar aqui, né, controle de oleosidade, ele não vai deixar a sua pele mega seca, sabe? Deixa na medida certa, super confortável. É um protetor que eu acho que vale a pena. Esqueci de dizer também que ele é um protetor híbrido, ou seja, físico e químico, a fórmula, ao mesmo tempo, tá? Gente, eu acho que era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Meu primeiro um mês desse protetor seguirei, porque eu gostei muito do custo-benefício. Mas só seguirei com ele em promoção, porque 90 reais em 40 gramas dói, né? Tá? Gente, se você testou, me conta aqui embaixo nos comentários se você gostou, se você não gostou, qual foi a sua experiência. E se você gostou muito desse vídeo, quer me ajudar, deixa o seu like e se inscreve nesse canal. Tá bom, gente? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!